Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu estarei ensinando como vocês podem adicionar a rede BRC20, rede do Bitcoin, na sua wallet Fenton. Normalmente usamos a Fenton apenas para a rede Solana, mas agora a Fenton está suportando a rede BRC20 em fase beta. Vem comigo, se ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreve. Se o vídeo for útil para você, deixe seu like e ative as notificações para ser avisado quando sair vídeo novo por aqui, beleza? Bem-vindo de volta galera, estamos acompanhando aí o grande crescimento na rede Bitcoin e acompanhando este crescimento, a wallet Fenton anunciou que agora está suportando a rede Bitcoin, Orginals e Tokens BRC20. O processo para habilitar a rede Bitcoin é muito simples, mas se ainda ficar com dúvidas, estarei deixando este artigo aqui na descrição para sanar suas dúvidas posteriormente, Belezinha? Vamos ao tutorial. Já estamos aqui na carteira Fenton, vejam que tem apenas 3 redes ativas aqui na tela inicial, Solana, Ethereum e Polygon. No topo à esquerda da tela, vocês irão clicar no botão de configurações, esse símbolo de engrenagem, em seguida vocês clicam em redes ativas e em Bitcoin Betas vocês irão clicar para ativar. Voltando à tela inicial, já percebemos que agora já aparece a rede Bitcoin. Perfeito, você já adicionou a rede e agora Bitcoin, Orginals e Tokens BRC20 estão habilitados em sua carteira Fenton. Tem mais um detalhe para falar para todos que não estão familiarizados com a rede Bitcoin. Existem endereços diferentes na rede Bitcoin e a Wallet Fenton suporta dois destes endereços, como eles mesmos informam aqui. Apoemos o Native Segwit e o Taproot, cada um com seu próprio equilíbrio. Native Segwit é o endereço BTC padrão, mas você também pode ativar o Taproot sempre que quiser. Então, estarei completando esse tutorial ensinando como vocês podem ativar tanto o endereço Native Segwit quanto o Taproot. Então, de volta ao Wallet Fenton, já com a rede Bitcoin habilitada, novamente vocês irão clicar em configurações, símbolo de engrenagem no canto esquerdo da tela, vão clicar em preferências e em seguida irão clicar em endereço Bitcoin preferido. Vejam que o endereço Taproot está selecionado, mas se eu quiser habilitar o endereço Native Segwit, basta clicar em cima dele e na tela inicial aparecerão ambos endereços. Mas eu vou deixar habilitado apenas um, o Taproot. E vocês, de acordo com a sua preferência e necessidade, escolhem o que lhes convém. Gostaram do vídeo? Então deixe aí o seu like e se inscreva no canal. E mais um recado para você que gosta de praticidade e rapidez na hora de negociar criptomoedas. Na plataforma Token no Pix, você pode comprar e vender qualquer token da rede BSC com o Pix e também participar de pré-vendas. E uma das inovações que a plataforma estará trazendo em breve é a possibilidade de estar negociando tokens da rede Solana. Para conhecer a plataforma Token no Pix, acesse o link aqui na descrição. Token no Pix, acesse o link na descrição do vídeo. Token no Pix é um vídeo melhor que você pode comprar e vender em breve. E aí Tchau.